Não adianta a gente fazer tudo pro cachorro não fazer o que a gente quer. E quando ele faz o que a gente quer, a gente não dá um reforço. O que você fez com esse negócio do brinquedo, com as amigas da sua mãe, é um reforço, cara. Você tá se comportando bem, você tá sendo reforçado. A sua amiga chegou dentro da sua casa, fez o que você pediu, foi se aproximando, recompensas leves, básicas, pra você não atiçar o cachorro, não levantar muito drive. Então, ficou muito bom, senta, isso, muito bom. O cachorro vai adorar acontecer isso. Ela deu uma recompensa a um bom comportamento. Então, ela moldou a cachorra a ficar no deita, a cachorra entendeu que, às vezes, é bonitinho, e aí eu fui, toquei na cachorra, e aí depois ela levanta e fica de boa, mas ela não pulava e tudo mais. Então, foi o que você fez. Você tá moldando ela a entender o que ela tem que fazer. Provavelmente, nas próximas visitas, ela vai chegar nas visitas e ela vai sentar. Ou ela vai ofertar um comando, que seja, sei lá, dar pata, deitar. Ela vai ofertar um comando pra pessoa. Ela vai testar o que a pessoa vai responder. Se ela sentar e a pessoa responder ou senta, que é muito bom, aí ela vai ficar sentada. Se a pessoa não responder, ela vai testar outro comando, que seria o deita, ou que seria o dar pata, e assim vai indo. É uma questão do teste. O seu cachorro vai aprender a testar com as pessoas aquilo que você tá ensinando. Isso é fantástico, isso é ótimo.